Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar então da nova skin do Venom que foi vazada Já tô mostrando aí na tela para vocês, que vai ter duas versões, dois estilos no caso A versão humana, que é do Edge, e também a versão do próprio Venom E pelo jeito você vai poder utilizar os dois estilos ainda na mesma partida, usando um gesto embutido Então se você tá com a versão humana, você usa o gesto, vira o Venom e vice-versa, tá ligado? Aí você me pergunta, ah então isso quer dizer que essa skin na verdade é um estilo para a skin do Venom Que já foi lançada há um tempo atrás? Não, tá? Provavelmente vai ser uma nova skin E antes do pessoal ficar reclamando, tipo, não tem muito o que dizer, né? Porque já aconteceu muitas vezes no passado com o Peixoto, por exemplo, já tem muitas versões Eu não tô defendendo Epic Games, mas é que já tamo acostumado com isso, tá ligado? Então quando a gente vê, né? Geralmente um novo estilo de uma skin é porque é uma nova skin de fato, tá ligado? Acho que o pessoal já até se acostumou com isso, né? Não tem nem o que falar muito Mas enfim, né? Tá aí então, né? Nova skin do Venom que pelo jeito vai chegar na loja, tá? Pode ser que chegue hoje à noite ainda, então fique ligado se você curtiu Já vai preparando os V-Bucks Não foi vazado, né? O preço da skin e tudo mais Mas eu acredito, né? Que vai ser em torno aí de 1.500, beleza? E, manos, olhem só Outra parada que eu quero falar é a respeito, então, né? Da votação do lançador de onda de choque da Fenda, né? Que eu sempre vou comentar aqui Que já tá andando bastante E dá pra ver, manos, que o lançador tá muito na frente Tá com aproximadamente 25% já arrecadado Enquanto a Fenda, 10%, tá? Então acho que não tem mais volta, né? De fato, o lançador de onda de choque, né? Vai vencer essa votação e vai estar voltando no jogo, né? Comenta se você prefere, né? Que seja a Fenda ou o lançador Se você prefere a Fenda, né? Não tem muito o que dizer, é só aceitar Porque acho muito, muito improvável mesmo Ter uma reviravolta aí nessa votação E, manos, olhem só Outra parada que eu também separei aqui É sobre o novo reembolso totalmente gratuito Que a Epic Games vai liberar Pro pessoal, né? Que comprou o envelopamento visual marcante, tá? Olhem só o que eles colocaram aqui Nosso blog indicava incorretamente Que o envelopamento visual marcante Vinha com as versões meia-noite e 24K Todos os jogadores que adquiriram o envelopamento individualmente, tá? Antes das 5 horas da tarde do dia 21 de setembro Serão capazes de reembolsá-lo sem um token de reembolso Então, se você comprou esse envelopamento aí da tela Antes, né? Das 5 horas do dia 21, né? Que foi anteontem Você vai poder reembolsar completamente de graça A Epic Games avisou, né? Que assim que essa opção de reembolso estiver disponível Eles vão, né? Comentar no Twitter também Possivelmente vai ser na próxima atualização, tá? Então, se você comprou ali o envelopamento nesse período E tá afim de reembolsar, né? Fique ligado Vai ter um reembolso, né? Gratuito pra você utilizar E pro pessoal que tá ligado também, né? Nas torretas que estão sendo montadas no mapa Olhem só A segunda estação de financiamento em via do varejo Foi concluída E a torreta foi construída, tá? Agora já tem 12 de 21 torretas no mapa Mais da metade já foi construída, né? Então, de fato, a comunidade Tá ajudando em peso aí A construções das torretas E outra coisa importante, né? Com relação no mapa É que teve uma pequena mudança no mapa Nessa semana, tá? Pra quem não percebeu, né? Mudou o local ali Da Doutora Sloane E os guardas da OI Antes eles estavam, né? Mais perto ali da Doca Desleixada No canto direito do mapa E agora eles estão na Ponte Verde, beleza? Eles andaram um pouquinho Então agora, né? Se você tá afim de pegar A arma mítica, né? Da Doutora Sloane Que é o River de Rajada Você tem que ir até a Ponte Verde E os guardas estão ali também Os guardas é uma parada importante, né? Porque tem missões envolvendo os guardas Então se você não sabe Nos locais deles Você pode encontrar na Ponte Verde aí, tá? E já aproveitando aqui O assunto da OI Uma parada importante É que a Epic Games Removeu nessa temporada O XP, né? Concedido quando você abria Um baú da OI, tá ligado? Não sei por que eles fizeram isso De acordo com o Fire Emoke O XP era de 310 Claro, né? Que não é muita coisa Mas se você cai bastante, né? Nas bases OI Que ainda tem no mapa algumas E você abre vários baús Isso vai acumulando bastante XP E a Epic Games removeu, né? O XP concedido nesses baús E eu não sei o motivo Sinceramente Porque os baús normais Ainda dão XP Caixa de munição também Menos os baús da OI É, realmente a Epic Games Deu uma bela modificada No XP aqui da temporada 8, né? Mais uma coisa que foi removida Que talvez muitos Não tinham percebido, né? Claro que isso aqui Não é, né? Uma tremenda mudança Como aconteceu, né? No modo impostor Recentemente Mas, né? A Epic Games Deu uma bela mexida No sistema de XP E pelo jeito a galera Não gostou nem um pouco disso Vale lembrar que na próxima semana A Epic Games já anunciou Que vai ter mudanças no XP Beleza? Eu espero, né? Que essas mudanças Alegrem a comunidade Porque piorar Acho bem difícil, né? A Epic Games já fez Muitas mudanças ruins Em relação ao XP Aqui na temporada Pelo menos na minha opinião E de muita gente Espero que na próxima semana Tenha uma bela modificada E olhem só, mano Vale lembrar que amanhã Vai começar, né? Oficialmente o evento De aniversário Do Fortnite Battle Royale Aniversário de 4 anos Que a Epic Games Já tinha anunciado Nessa semana Amanhã de manhã, então Vai aparecer no mapa Os bolos de aniversário Que pra quem não sabe As fatias de bolo Quando você consome Você consegue Vida e escudo Se eu não me engano É 5 de vida E 5 de escudo E também, né? Vai ser liberado aí Alguns desafios, né? Com recompensas gratuitas E olhem só As recompensas, né? Como dá pra ver na tela Vai ser uma mochila Aí, né? Do bolo de 4 anos Vai ter também Um emoticon E uma picareta A Epic Games Não falou nada Sobre as missões Mas possivelmente Vai ser, tipo Pra consumir pedaço de bolo E dançar na frente do bolo Porque nos últimos 3 anos Foi basicamente só isso Tá ligado? Então é claro, né? Assim que as missões Foram liberadas Amanhã de manhã Às 10 horas, tá? Eu vou estar trazendo um vídeo, né? Mostrando pra vocês Completar o desafio O mais rápido possível Então se você tiver Alguma dificuldade Em fazer as missões de aniversário Dê uma passadinha aqui, beleza? E pro pessoal Que não viu os shorts Que eu postei mais cedo Nessa temporada Também teve uma mudança No comportamento dos javalis Porque, tipo assim Pra quem não sabia Desde quando os javalis foram lançados É o único animal Que não conseguia nadar, tá ligado? Quando o javalis Simplesmente tocava na água Ele morria A lhama A galinha O lobo, né? Todo animal conseguia Entrar na água Menos o javali Mas agora Na oitava temporada Eles entram na água Finalmente A Epic Games Foi justa aí Com os javalis Agora eles entram aí na água E também Que ele tem muitos javalis Agora espalhados no mapa Tem até uma animação Dele nadando ali bonitinho Dele se secando Quando sai da água Então tá aí Uma mudança legal, né? Que os javalis agora Eles conseguem nadar também Assim como os outros animais E só pra finalizar Manos, comentando então Que voltou, né? No inventário de todo mundo Aí essa música, tá? A música do Rocket League Chamada Flip Reset, né? Que tinha sido removida E por engano, né? Por conta de um erro Da Epic Games Eu tinha falado, né? Sobre o bug Um tempinho atrás E já tinha sido corrigido Alguns dias atrás também, tá? Peça desculpas aí Pela demora Mas enfim, né? Se você curte muito essa música Ela já, né? Voltou no seu inventário E você pode usar, né? Tranquilamente Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar esperto então, né? Que muito em breve Vai ser lançado então A nova skin do Venom, né? Com duas versões A versão humana, né? E também a versão Do próprio Venom Que vai ser uma nova skin, tá? Não vai ser um novo estilo Pra skin do Venom já lançada Como eu falei, né? Tipo, eu não tô triste assim Porque já me acostumei, tá ligado? Acho que a comunidade já se acostumou, né? Com a Epic Games Lançando nova skin Não novo estilo Mas de qualquer forma Então se você curtiu, né? A skin que eu mostrei no começo do vídeo Já fique ligado Ela pode aparecer ainda mesmo Hoje à noite E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes do Fortnite E amanhã, né? Lembrando Se você tiver alguma dificuldade Em fazer as missões de aniversário Dá uma passada no canal No que mais rápido possível E estarei ainda postando um vídeo Dando dicas Para vocês completarem Bem rapidinho, tá? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!